Renato Aguacé está aqui no Recanto das Emas 2 e nós estamos aqui nesse momento numa inauguração e estou aqui com o deputado federal e hoje secretário de esporte do Distrito Federal, Júlio César. Bom dia, Júlio César, tudo bem? Bom dia, né? Que alegria poder me encontrar aqui nesse evento. Jová foi um grande amigo que eu tive, né, que eu tive pra gente conhecer lá em 2012, né? Quando eu fui secretário de esporte. Exatamente, então assim, e ver aqui saudável, assim, jovem, é uma alegria poder estar aqui. Então pra mim é uma alegria poder estar aqui participando com os seus telespectadores. Ô Júlio, vamos falar aqui um pouquinho do esporte, porque na realidade você vai cuidar mais do esporte do Distrito Federal, claro. Mas vai ter um grande calendário aí no Mané Garrincha, trazendo Flamengo, trazendo Vasco e outros clássicos que vai fazer a diferença do esporte aqui no Distrito Federal. Você está organizando isso? Com certeza, né? Tudo que envolve o tema esporte, nós, enquanto Secretaria de Estado, estaremos envolvidos. Participamos desse grande evento que está vindo para Brasília, que é o Flamengo. Mas não só o Flamengo virá, já vou adiantar, vai vir o Vasco, vai vir o Corinthians, vai vir outros times que vai abrilhantar a nossa querida capital, porque nós temos que trazer eventos para Brasília, como vôlei, basquete. Então pode ter certeza que nessa gestão, com a força da nossa governadora Celina, governador Ibanez, nós vamos movimentar o Distrito Federal com grandes eventos para a população. Falando do Ibanez que você falou aí agora, qual é a sua perspectiva da questão da volta do Ibanez dentro dos 90 dias? O que você está analisando? Eu acredito que é a questão de tempo. Ele está respeitando aquilo que a justiça determinou, que é esse momento de 90 dias. Mas eu tenho muita confiança na justiça. Eu tenho confiança no nosso governador. Em nenhum momento ele deixou de agir em prol da população. E isso será explicado ao longo do tempo e com certeza em breve o governador estará aqui. Até porque ele foi o primeiro governador eleito de primeiro turno. Então a população aprovou mais de 800 mil votos. Então eu tenho certeza que é questão de tempo. Eu tenho certeza que ele também está fazendo uma grande interlocução com o governo federal, com todos os demais. que ele volta. E nós estamos na torcida junto com vocês que Ibanez volta. E eu quero parabenizar você. Tenho esse prazer também de revê-la. Você já segundo mandato de deputado federal. Isso, né? Deputado de esportes. Já fui secretário de esportes. Distrital. Federal. E agora eleito federal. E claro, né? Todas as matérias complicadas que tivemos na Câmara Federal. Eu me afasto para poder votar, até porque nós temos que cuidar também da população. Muito obrigado. Jeová. O Jornal da Aguacete agradece muito falar com você. Felicidade.